E o Mexa-se de hoje tá um trem bom demais! Estamos no segundo Arraiá do curso de Educação Física! Isso aí sim, bora-so! Vamos arraiá! E vamos agora conhecer um pouquinho mais o nosso Arraiá! É agora no Mexa-se! E o Mexa-se vem mais uma vez falar com o professor Walter, coordenador do curso de Educação Física. Walter, mais uma vez no nosso Arraiá, festa que tá começando a se tornar tradição. Qual que é a importância disso pro curso? Primeiro, ó, porque o nosso curso com 20 anos tem algumas características muito especiais. Então a festa, a alegria, o movimento, a cultura. Esse evento é, antes de tudo, um evento cultural. É o segundo Arraiá, que a gente espera que sejam muitos, né? Isso aqui permite agregar várias disciplinas do curso na composição dessa festa folclórica tradicional no interior. Não só de São Paulo, mas do Brasil inteiro. Então, não é só um evento. Na verdade, existe todo um processo didático, de construção do saber, das tradições, do tipo de vestimenta. E, principalmente, nas escolas, muitas vezes, todo esse evento tem a participação e organização do profissional de Educação Física. Então nós estamos resgatando isso e, dentro da formação dos alunos, eles entenderem também dessa importância. E valorizar esse aspecto cultural que faz diferença nas nossas vidas. Confraternizando, olha como é gostoso. É um evento que traz aquele lado da alegria, do lúdico. É um momento no ano letivo em que a garotada também se confraterniza, né? Eles se encontram. Às vezes, o pessoal do primeiro ano não tem contato com o último ano. Isso, verdade. A turma que entrou no primeiro ano, com o último ano, com o quinto, com o terceiro período, enfim. É um momento que todo mundo... É a Educação Física, né? É o time da Educação Física. É 20 anos, segundo Arraiá. E essa festividade que faz parte, construída pelos alunos, pelos professores das disciplinas do curso, que fazem a diferença e que o nosso curso faz o algo mais, né? Isso é fazer diferença. Legal. Obrigado, professor, mais uma vez por incentivar esses eventos, hein? E agora a gente vai conversar com o professor Anderson, que é o professor da disciplina de teoria do lazer, que ficou responsável em organizar toda essa festa. Anderson, como é que foi esse processo com os alunos, quinto período? Então, a gente trabalhou na disciplina de teoria do lazer, né? Essa formação dos alunos para eles desenvolverem habilidades para lidar com a elaboração de eventos. Então, a gente aproveitou a elaboração do segundo Arraial da Educação Física, da Unifeb, né? E a gente dividiu em grupos. Então, um grupo ficou responsável pelos comes e bebes, outro grupo na divulgação da festa, outro grupo no ensaio das coreografias. Então, esse desenvolvimento das equipes foi importante, né? E eles também entenderem aquilo que a gente viu na teoria, quanto é importante as pessoas terem esse momento, usufruir do tempo livre, né? Para o lazer, para a satisfação pessoal. Então, a gente vinculou isso, agora é a vivenção na prática, né? E como que foi o engajamento desses alunos, né? Nessa divisão dos grupos, aí no andar desse último mês da disciplina? Eles me surpreenderam, assim. Eles se engajaram muito, né? No começo, assim, sempre tem aquela ansiedade, né? Quais caminhos percorrer, mas depois eles se encontram e aí o resultado é incrível, assim. A gente está vendo hoje aí, por toda essa organização, né? Eles estão super entusiasmados, porque vem a concretização daquele empenho que eles tiveram durante um mês, né? Então, a arrecadação para fazer a festa, ocorrer, né? E toda a estrutura, os empenhos, então, isso tudo, né? Dos mínimos detalhes até aquilo que é mais importante, eles cuidaram de tudo e eles foram muito motivados. Bacana. Obrigado, professor. E agora nós vamos mostrar o que vai ter que rolar aqui no nosso Arraiá. Vamos lá? Vem comigo! E no nosso Arraiá também tem brincadeira. Lucas foi um dos responsáveis aí pela elaboração das brincadeiras da festa junina. O que eu vou ter que fazer aqui agora, Lucas? Aqui você vai ter que chutar a bola e tirar todos os cones de lá, desde que eles não fiquem de pé. Tem que deixar todos deitados. Mesma coisa de um boliche, mas é com o pé. A finalidade é derrubar todos os cones lá e... para ganhar a brincadeira aqui. Então, vamos lá. Vamos ver se eu vou ter sucesso ou insucesso na brincadeira. Mais uma brincadeira aqui na festa junina é a cadeia. Estamos com uma ordem de prisão, é isso, agentes? Vamos lá? Quem que a gente vai prender? Quem será? Vamos lá, vamos lá. Vai lá. Será que a pessoa já sabe? Não sabe? Quem será que vai ser preso? Gente, é uma mulher! Nossa! Por que será que ela foi presa? Ou quem mandou prender ela? É isso que a gente vai aguardar. Solta, meu amor, aí, que ela vai me derrubar. Solta, meu amor, aí, solta. Gente! Nossa! Vem cá, meu bem! Masculina, mulher, macho, sim, senhor. Ih! Será que até quando essa moça vai ficar presa? Ó, a gente tá falando que quer sair. Já, já, vamos soltar ela? Vamos liberar ela? Pode vir. Vamos libertar ela. Tadinha. Vem cá. Você é quem? Eu, a Valesca. A Valesca. Ficou emocionada ou ficou triste de ser presa? Triste, né? Ninguém, não achei nenhum homem pra me salvar ali. É uma solitária na cadeia? Tá, muito sozinha. Vamos lá, vamos continuar brincando. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pra quem chegou agora, tá rolando o Arraiá da Educação Física. E a gente vai conversar com a professora Denise. Por que que seria interessante estar trabalhando numa festa junina dentro do curso de Educação Física? É, Cassiane, se nós pensarmos que a festa junina, ela faz parte da tradição de um povo, que é o nosso, o povo brasileiro, e faz parte da cultura. E a cultura, ela é importantíssima enquanto tradição. Ela é importantíssima enquanto legado e conhecimento que vai ser no passado, de geração a geração. E o curso de Educação Física, ele trabalha com a cultura do corpo, chamada cultura corporal do movimento. E essa tradição que vai sendo passada, de pai pra filho, na história da humanidade, ela faz parte do conteúdo de estudo da Educação Física. Então é importantíssimo que nós trabalhemos e valorizemos a cultura, que muitas vezes ela está um pouco esquecida. Nós muitas vezes valorizamos as culturas que vêm de fora. Então nós precisamos resgatar a cultura brasileira. E a quadrilha, ela faz parte da cultura, da tradição do nosso povo. E o estudante, claro, futuramente o profissional de Educação Física, seja na escola, seja num ambiente de hotel, de clube, é ele quem vai estar gerenciando esses ensaios, essas quadrilhas. Quadrilhas. Exatamente. Então nós temos que pensar que esse profissional é o profissional que vai estar organizando todo esse trabalho, mas pensando também nos outros elementos que a quadrilha proporciona, que a cultura e a dança proporcionam, que é a convivência, as questões da ética, as questões da cooperação, o trabalho em equipe, o saber aguardar a sua vez, o saber trabalhar com o outro, respeitar o corpo do outro, respeitar e valorizar o colega, a classe. Então é um envolvimento muito importante, não só da classe em si, mas de todo o curso. É uma valorização e uma ênfase de quanto é importante estarmos juntos, como uma família mesmo, porque o curso de Educação Física é uma família. Muitas vezes nós temos a necessidade de que eles estudem, que eles entendam esse compromisso, mas esses momentos também são importantes. Eles são importantes também nesse momento como lazer, como diversão, como a questão lúdica, mas também como a presença deles e a participação deles e envolvimento no curso. Isso é muito importante. Com certeza um diferencial aí para o nosso curso. Sim, com certeza, com certeza. Porque nós vemos essa valorização como a importância desse aluno estar presente, estar alegre, vivenciando o curso em todas as suas possibilidades. E a vivência corporal e a cultura corporal é um dos seus elementos também. Obrigada, Denise, pelas palavras. Muito bacana essa questão da cultura, da valorização, tudo que a gente pode contemplar com uma data tão importante aqui no nosso país, tão valorizada em outras regiões e acaba sendo esquecida em outras. Mas muito bacana aí e segue aí o nosso Arraial. Arraial. Manda caru quando o fudorana seca É o sina que a chuva chega no sertão Toda menina que enjoa da boneca É sina que o amor já chegou no coração Meia comprida não quer mais sapato baixo O vestido bem sentado não quer mais vestir de mão Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar E o Arraial está terminando e o nosso programa fica por aqui Até semana que vem Mexa-se Vai levar o doutor, a filha aduentada Não come nem estuda, não dorme, não quer nada Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Mas o doutor nem exanina Chamando o pai do lado Lhe diz logo em surdina que o mal é da idade Que pra tal menina Não tem o só remédio em toda medicina Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Mandar carro quando o funeral nasceu É um sinal que a chuva chega no sertão Toda menina que enjoa da boneca É sinal que o amor já chegou no coração Amém